A CIDADE NO BRASIL Vamos entrar no acampamento aí Oplias, dois Olha o boy O que é isso aí, boy? Aqui tá o carreteiro, linguiça Passadinho, batata É por aí Aí o velho Uma costelinha Arroz com linguiça Carreteiro Carreteiro Pra pôr água, a caixa velha tá cheia de água Bugio Tá bom Bugio Dá oi Bugio Vem cá Bugio Vem cá Desconfiado Desconfiado Casqueira Pia E o velho lá embaixo Olha lá Nananana 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 Estava indo para o pesqueiro, vinha correcando, vamos ver o que eu peguei quase certo Que as nossas amigas, palometa né, capaz que não né Vinha correcando com a isquinha da Capitão Hulk Ah bicho, desgraçado, isso aqui é a top 12, se não me engano Estava com top, acho que essa é top 12, aquela é top 11 É a top da Capitão Hulk, que são umas isquinha top Vinha correcando com ela, indo para o pesqueiro Está aí ó, vai que né Vai que sai algo para essa fraga Vai-te embora tia, deixa Pega, eu me enrolo aqui ó Eu me enrolo Vamos seguindo, vamos para o pesqueiro e vamos correcando Daquele jeitinho que eu ensinei para vocês no outro vídeo lá da pescaria com medo da onça Que é dentro daquele mato ali Hoje eu não vou sair a pé E aí E aí pescadores Hoje a camerazinha fica presa no caiaque aí Vou mostrar para vocês Estão toda hora pedindo pesca com natural Com natural Então estamos aí ó Solta Pedacinho de lambari Peguei uns lambari Olha as sacangas ali Tirando os pedacinhos Vamos começar com um anzol pequeno Olha o que tem de peixe aí Vim aqui num pontinho Tentar mostrar para vocês Tentar virar a câmera Ali tem uma saída d'água Como choveu Uma boa água Choveu toda manhã agora Nesse lugar aqui Quando aconteceu a mesma coisa Choveu na noite Eu tenho um vídeo pescando de fly Vocês podem procurar aí um pouco atrás A capa é uma cachorra Eu tirei uma cachorra aqui Um filhote de cachorro E tinha muito peixe aqui Quando estava entrando água Então eu já peguei Parou a chuva agora metade da manhã Mas já são 11 horas e pouco Cheguei até aquele caiaque Vamos ver se sai Se tem algum peixe aí de novo Nessa saída d'água Aí já vamos seguir provando Eu bati um pouco de isca artificial Ele não bateu nada Vamos provar aí com Com isca natural Com pedaço de lambari Um pedacinho dessa ecanga Vamos ver se sai algum peixe Se encostou algum peixe aí Nessa água saindo Se as palometras deixarem Nosso rio vai estar tomado de piranha Mas se tiver vai aparecer piranha para vocês Dar uma posicionada aqui na câmera Já vamos arremessar enquanto falo com vocês Uma varinha amoletezinho Saturno da Sainte Varinha bandite Seis libras Que é para ver ela envergar Mas é fibra de vidro Estou arremessando uma chumbada Comecei muito fora do pesqueiro Arremessando uma chumbadinha pesada Mas a vara é fibra de vidro Então dá para abusar Se quebrar Uma linhazinha multifilamento 0,18 Anzolzinho 2,0 Para ver se vai entrar Uma traíra pequena As palometras Nossa canga Quem sabe uma cachorra de novo Um douradinho nessa água Se bem que eu falando com vocês Dourado já foi embora Daqui a hora Se ele estava ali Nós vamos lá Vamos esperar chegar algum peixe E eu ligo a câmera para vocês Até peguei porque Escapou não Cadra de isca Mas olha o tamanho Olha o tamanho Uma baita de uma isca Essas palometras nesse rio Não conseguem fazer uma pesca natural Vai lá Um tolondrote Velho Pedação de lambari Ainda vem essas palometras Vamos seguir tentando Mais alguma coisa Já chegou as palometras Vamos ver se pegamos Lá dos beiços Pegamos Ah escapou Dá mais uma freada nesse molinete Agarrar essa palometra Dos beiços Fica só um pedacinho Ah e tem os bagrezinhos também A gente gosta de pescar um Mandir Que é o Bagre amarelo O Cacham Tem outros nomes por aí também Jundia O Jundia quase sempre Nesse rio se apresentou mais à noite Já peguei Jundia bom Tem vídeo velho no canal Com baita de um Jundia Pescando de noite Com isca natural Estava pescando com sapo Vamos botar mais uma isca aí Ainda palometra pequena Ainda para ajudar Fica só comendo a isca E tu não pega ela Estou louco para arremessar na boca ali Mas tem uns pau no meu caminho Vai ser só para enroscar Vamos grudar de novo Já caiu na boca Ah porqueira Não estou freando muito o molinês Por causa da linha Que é fina Caiu na boca né Vou meter de novo Estão bem na saída d'água ali Que é bicho infano Só palometra pequenininho Aí tu 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 Faz umas quinze vezes isso Não tem mais isca Aí Fica só uma bolinha Vou arremessar só essa bolinha Vou tentar pegar uma agora Engasgada com esse pedacinho E já chegaram Já vai terminar Mas já terminam com a isca Fiquei na corrida Recolhendo É bicho infame É Tomado Quem é que se anima a tomar um banhozinho aí Com um cortezinho no dedo É bicho infame Para quieto que eu já te faço a isca Porqueria Querem? Bora supera O Rio não está ajudando Vou deixar esse caiaque bem posicionado para vocês enxergarem para frente Vou tentar torcer ele aqui Aí Vamos ver se ele para assim Vou tentar jogar ali na Na bocada Só com os pedacinhos Sem roscar eu estou ferrado Vou ser chumbado a correr Com a água que está entrando Vai me meter nos pau ali Se alguém sabe alguma coisa que um bagre pegue Se algum outro peixe pegue A palometa não incomode Comenta hein Dá para aguentar esse bicho infame Deixa em fama Deixa em fama Vai ter que ser pescaria de palometa Pescaria de piranha É o nome dos vídeos Pegar algum peixe decente Não é cansado Elas vão ter que cansar E tomar botada nos beijos Podia aparecer um bagrezinho Pataeira Pachorra Um dourado Agarrado pelos beijinhos Com esse anzol pequeno Aí Limpo Ah bicho desgraçado Para que inventaram a tal da piranha Para que? Só para infernizar o pescador Não tem serventia nenhuma E aí Parabéns Agora tem peguei tia Sai do pau Sai do pau sai de pau, sai de pau ah, chatice tudo pequenininho tudo pequeno vai te embora vou tentar mais uma vez se sair para o momento eu vou abandonar não tem, não tem o que fazer não deixa o cara pescar não tem outro lugar para arremessar eu tenho que tentar achar um poço fundo mas elas também estão onde a gente pesca os mandíbas a grisinha amarelo só dura um pouco mais de tempo a isca no fundo não é tanta e pequena como aqui nessa entrada d'água e são uns palometão maior mas né e a tenteada aqui na entrada d'água foi onde eu fiz a pesca boa outra vez peguei uns tipos de ferrande peixe peguei uma cachorra que há 30 anos não servia nesse rio quem sabe não tivesse outra aí ahhh ahhh, soltou ahhh, bicho infame ainda tem, ainda tem ainda tem vamos tirar ela puta que pariu vai 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 corre 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 errou errou tá bom a grisada fechou tentando pescar esses bichos infame não deixo tem que largar isso aqui e deitar o cabelo que a tormenta vem roncando eu não quero me molhar e tomar raio tô com 3 varas de bico pra cima do caiaque e já viu velho assoviar lá de longe aqui ele tá vendo também da tormenta dói não grisada tem tchada uma pesquinha natural vou tentar mais pra você se eu conseguir pescar coloco nesse vídeo faço outro tem toda a tarde aí vamos ver se a chuva vai ficar pescar por enquanto vamos remar que eu tenho uns 20 minutos aí pra furar tá tudo aberto mas tá roncando pra algum lado a chuva vem detrás desse mato que eu não enxergo aqui vamos lá vamos tentar hoje é sábado de manhã fico até amanhã domingo à tarde aí a pena que esse rio é muito batido muito batido se não tinha pesca boa tem craíra tem bastante baguizinha amarela que as palometras não estão deixando pescado aqui mas ó vamos procurando tentando se enterter progrizada até mais deixa eu desligar e furar mano progrizada sempre pede dicas dicas das coisas né agora eu tô subindo contra a corrente aí lembra da dica progrizada começando o pé aí ó pra desfiar a corrente do rio sempre aqui ó aqui ó o rio corre lá naquele lado e aqui ele corre mais do lado de cá eu tô aqui em cima de uma praia aqui meio metro por baixo tem areia então ele não te empurra tanto a correnteza quanto ele corre mais por lá ó agora aqui até ali eu vou por aqui depois eu vou lá pra cima daquela praia vou atravessar ele pra lá ó aqui as vezes dá remanso então acaba te puxando o rio acima ainda acaba te ajudando se eu fosse lá dentro onde a água tá correndo pra baixo eu ia forcejar o dobro quase então tu vai assim corta pra praia vai por cima da praia ali lá na frente vai ir pro outro lado porque o rio corre do outro lado assim tu vai te poupando não cansa tanto eu venho demais os arremados aqui onde eu tô a água tá parada praticamente agora aqui vai começar a correr aí eu vou cortar pra lá vou pra cima daquela praia mais uma dica pra gurias já da velha maguala e vamos embora vamos lá vamos lá vamos lá e aí e aí e aí estão rindo meu tombo ainda nasceu os frescos e aí olha ele tá disparando e aí 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 Obrigado.